Fala, Pabllo, tudo bem? Aqui é Rodrigo Saviani, Globo Esporte. Pabllo, queria que você falasse um pouco da sensação desse gol, desse primeiro gol como profissional. Isso já é marcante para qualquer jogador, acredito, mas pela tua história de vida também, por tudo que você passou e que sempre acaba sendo lembrado, o que representa para você esse gol e o que veio na tua cabeça na hora que você conseguiu marcar esse primeiro gol como profissional. Obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Para mim esse gol significa muito, né, cara? Porque primeiro gol como profissional, acabei passando numa fase da minha vida muito difícil, né? Como vocês todos sabem, acabei sendo sobrevivente do incêndio. E para mim isso é muito gratificante, cara. É fruto do meu trabalho. Acho que, igual eu já disse em outras oportunidades, eu estou aqui não só por mim, mas por todos os amigos que se foram. Pabllo, aqui é o Valmir Martins, da TV2C e da Rádio Clube FM 95.7. Após o seu primeiro gol como atleta profissional, mesmo ele não vindo num bom momento seu e também da equipe do Londrina, e também não acontecendo esse seu primeiro gol em uma vitória do Tubarão, a tendência é termos um Pabllo mais confiante, um Pabllo mais solto dentro de campo, arriscando um pouco mais para, enfim, ser merecedor, talvez, de ser titular do time? Boa tarde, Valmir. Cara, acho que o gol dá total confiança, né? Para a gente poder fazer uma jogada diferente, arriscar um time diferente. Em questão da titularidade, eu deixo para o Emerson, né? O treinador, ele sabe da qualidade do grupo e sabe que se precisar, estou à disposição. Um abraço para você, Pabllo. Aqui é o Lúcio Flávio, da Rádio Pai Querer 91.7. Eu queria saber qual é o significado, a importância desse primeiro gol que você fez para você com a camisa do time principal do Londrina. Boa tarde, Lúcio Flávio. Cara, para mim é muito significante esse gol, até porque é o primeiro como profissional, mas não foi o resultado que a gente esperava, claro. Foi um gol e um empate. Só que a equipe também não parou de lutar até o final da partida e acho que o mais importante é que a gente está sempre em busca da evolução. Boa tarde, Pabllo. Vitória e Fleury, da Rádio Leque. Pabllo, você teve passagem por grandes clubes no cenário nacional, Palmeiras, Flamengo e, por último, agora, no Atlético Mineiro. Queria te perguntar como foi a sua chegada ao Londrina visando uma vaga no profissional, onde você conquista agora seis jogos no início do Campeonato Paranaense, o primeiro gol marcado no empate 1x1 com o Andraus e esse restante de estadual, podendo também te garantir mais vagas no trabalho a longo prazo dentro da Série C. Obrigado. Boa tarde, Vitória. Cara, comecei pequeno aqui na Portuguesa Londrinense, onde sou criado. Sou da Zona Leste de Londrina. Comecei na Portuguesa, como eu disse. Fui para o Flamengo, fiquei dois anos. Acabei indo para o Palmeiras, fiquei dois anos também. E agora é recente, fiquei dois anos e meio no Atlético Mineiro. Cara, minha chegada no Londrina foi por conta que me identifico com o clube, minha família é toda daqui. E acho que eu chego para agregar o grupo, para tentar alcançar nossos objetivos da temporada. Tchau, 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 tchau.